Boa tarde meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, em Sebratel 2, domingão dia 24, fim de tarde, agora 5, 5 e 15 mais ou menos Hoje eu tive visita lá em casa e infelizmente não consegui gravar nenhum vídeo de manhã Peço até desculpas aí, é que lá tem que dar valor à família né meus amigos Isso aí faz parte, é primordial E aqui eu estou filmando agora um pouquinho para vocês no fim de tarde Por incrível que pareça a praia ainda está bem cheia, tem bastante gente na praia aproveitando O clima hoje estava meio nublado, mas a temperatura aí bateu os 30 graus, os 31 Às vezes até melhor que aquele solzão rachando né, para poder aproveitar a praia, curtir um pouco mais com a família, com as crianças Vamos chegar na praia aqui meus amigos, dar uma registrada para vocês aqui É, hoje o clima está bem agradável, um vento bem forte Está muito gostoso viu o clima Mas como vocês podem ver, está bem carregada a praia ainda né, tem bastante gente Muitos ficarão até amanhã né, porque em São Paulo é feriado Acredito que bastante gente vai aproveitar aí o máximo possível Dá uma olhada É meus amigos, o mar está até tranquilo né Vou filmar um pouco o mar aqui, que tem alguns amigos inscritos Que pediram para a gente registrar um pouco aqui as ondas Porque eles são surfistas né Às vezes serve de base para ver como está o mar e de repente eles vão fazer uma visita em Itanhaém Eu salvo a vidas aí dando uma... Chamando a galera aí, porque o mar está um pouco bravo perto das próximas pedras aqui né Então é um pouco perigoso Muita gente não respeita né, a verdade é essa Sempre até 1, Itanhaém Litoral Sul de São Paulo Isso aí meus amigos, fim de tarde aqui na Praia do Sonho Já está mais tranquila né, comparando com ontem Está bem vazia Os clínicos estão muito bons Parece que o tempo está fechando, não sei se vai chover Estava dando alguns relâmpagos Mas o tempo está maravilhoso Isso aí meus amigos, aqui é o estacionamento da Praia do Sonho Bem pequeno É, mas para registrar mesmo Que aqui próximo tem restaurante Fruto do Mar Tem restaurante que serve refeições Alacarte Tem uma estrutura bacana aqui viu Tem um amigo também inscrito Que perguntou como que Que a estrutura aqui da praia Se tem recursos né Se tem alguma coisa próxima Então é aquilo Tem tudo o que precisa aqui bem perto É isso aí meus amigos, aqui a gente está passando sobre a ponte aqui Que é o rio Itanhaém Onde ele deságua no mar lá na frente Lugar bem bacana também viu Ele está começando a garoar aqui O tempo está mudando Isso aí meus amigos Aqui a gente está na praia da Boca da Barra Aqui em Itanhaém Fica logo após a ponte que eu acabei de passar aí Mesmo com o tempo fechado o pessoal não perde a praia A família ali está aproveitando E aí lasqueira aí sim Olha o somzão Bacana Praia Boca da Barra Muito top viu Fim de tarde muito bonito aqui em Itanhaém viu Estamos aqui agora na praia do centro Próximo ao centro de Itanhaém aqui Aqui a praia está bem tranquila Está bem Bem sossegada viu A gente quer porque o tempo Olha como está o tempo ao lado de Mongaguá Está fechando Se vem toda essa chuva aí Meu Deus do céu Aqui na praia do centro é bacana Calçadão, pavimentado, ciclovia Bastante quiosque Estrutura bem bacana viu gente Aqui vale a pena Um tá o tempo aqui Aqui na praia do centro é a minha empresa A minha empresa O dia